Você sabia que o prazo para a de avaliação parcial na Estácio está acabando? Vamos descobrir como fazer essa avaliação antes do prazo final. A avaliação parcial é um dos novos métodos de avaliação online da Estácio. Com ela, você fará uma prova com o conteúdo das aulas 1 até 5 da sua matéria online. Além de se preparar para as provas principais, você ainda pode adquirir dois pontos extras que serão inseridos na média final. Em conclusão, além de estudar mais, você ainda larga com vantagem. O prazo final para realizar a avaliação parcial é até o dia 05-06-2018. A prova pode ser agendada diretamente no CIA, no mesmo menu da avaliação principal. Se perder o prazo, corre o risco de perder o agendamento da avaliação online. Então, é realmente muito importante a realização. Aproveite e compartilhe com os seus amigos para eles ficarem ligados também.